Música Olá pessoal, se inscreve-se e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida de LuckyPixelmon 5.0.1 É verdade pessoal, hoje estou aqui com o Janzinho Olá Janzinho, tudo bem com o Janzinho? Uhul! Mano... Sou hard... Mano! Não! Estou chorando... Estou cá! Estou chorando... Muito peço! Estou aqui de volta para mais uma partida de LuckyPixelmon E mano, eu queria vos dizer que nas últimas duas partidas Onde eu vos pedi para vocês deixarem o vosso like Para nós estourarmos o botão do like, mano Foi animal! A dois dias atrás eu pedi-vos para batermos a meta de 20 mil likes E nós batemos uma meta de 40 mil likes! Mano, que absurdo meu! E ontem nós também batemos uma meta absurda Então mano, por favor, por favor deixem o vosso like e comentem muito Muito! Mano, sei lá, comentem Jam bicha Comentem Jam é gay Comentem Jam lixo Sei lá, qualquer coisa Jam gostoso Jam gostoso Jam é feio Não sei Coisas assim Comentem muita coisa E também deixem o vosso like Vamos bater a meta de 20 mil likes Por quê? Porque isso ajuda Com que o vídeo apareça para outras pessoas que não estão inscritas no canal Aparece nos recomendados de pessoas que estão a ver vídeos de Minecraft Mas que não são inscritas no canal E assim faz com que muitas mais pessoas Cheguem ao canal e batamos O nosso recorde e consigamos 4 milhões De Cassianos Só vai, só vai Vamos lá começar com a nossa partida pessoal Hoje estamos aqui numa partidazinha muito bonita Porque diz o seguinte aqui O mapa é No deserto, acho que é Há muito tempo que não tem Um mapa no deserto e as plaquinhas Dizem o seguinte Olá Cassio, meu nome é Cauã Tenho 11 anos e sou muito seu fã Sou do Brasil e moro em Salvador Bahia, acho que é Bahia, né? Bahia, Bahia Manda um taço ao lado Caraca, já até me falhou a voz Se tiver algum erro É porque é meu primeiro mapa Cassio me desculpa por eu não fazer pixel art Não tem problema, não precisa de pixel art Participante lixo E que Cassio ganha Mano, partiste a placa por quê, mano? Quem disse que tu podias partir as coisas do mapa, mano? Oxi, o cara me xingando lá, eu fiquei bege Mano, mano E que o Cassio ganhe Hashtag 4M Cassio 4M Só vai, mano Só vai, mano Estamos muito perto, mano Estamos muito perto Faltam menos de 60 mil inscritos, mano Só vai, mano Só vai Ok Tem ali o Ginzio O Ginzio tá ali em cima O Ginzio E depois as placas estão ali, ok E depois por este lado diz aqui Surteio Exatamente E acho que tem aqui uma coisinha O que é isto? Cassio abrir, Lucky Block Surpresa Mano Surpresa, ganhei uma surpresa Tem que ter um Ganhei uma surpresa Uma Nether Star Ganhei uma Nether Star Não precisa disso pra ganhar Olha, tá aqui outra coisa O que é isto? Ah, mano, outra coisa ou não? Pise Olha, pronto Deixa eu pisar, deixa eu pisar Sai, sai Vai ser uma coisa pra mim Surtido Ah, mano, não Mentira Ah, mano Mentira, mano Ah, mano Quantas coisas te deu, mano Dois blocos de esmeralda Uma Nether Star E um bloco de diamante Ah, mano E não tem mais nada Ah, vai por caraças, mano Pelo amor de Deus, mano Meu Deus do céu, mano Ah, vai, vai Vai, vai fazer o seu bem Vai, Casio Participante Ok, eu vou para este lado Vai Ah, pô, caralho Olha, ganhei mais uma Nether Star Ok E ganhei um Ah, Dioxys Level 1000 Oh, meu Deus Ganhaste alguma coisa? Acho que o meu está bugado Não ganhaste nada? Não A sério? É Não ganhaste nada? Não Ixi Acho que o participante Não quer dar nada Será que bugou? Não Não, não tem nada Não tem nada aí Nos dispensers Está vazio Ixi Acho que não tens nada Ixi Acho que não tens direito a nada Vamos fazer assim Pega um Pokémon igual o seu Não Não, não Vai ter o Deoxys Vai te lixar Vai te lixar Sei lá Pega outro lendário Não sei Não sei Qualquer um Não sei Pega aí Pensa num lendário qualquer E escolhe Sei lá Deixa eu ver Pode ser o Mil? Não é tão OP assim O Mil? É Pode ser o Mil Pode Qualquer Pokémon Tem que ser level 1000 São todos level 1000 Os dois lendários vão ser level 1000 Ok Deoxys Ok Peraí Deoxys Poké Give Circasio Deoxys Level 1000 Nossa Senhora Mano Pessoal A partida de hoje Vamos fazer assim Todos os lendários que surgirem Só os lendários Vão ser level 1000 Todos os lendários que surgirem Agora com os Lucky Blocks Vão ser level 1000 Mano Que coisa animal Que coisa animal Vai ser muito louco Vai ser muito louco Vai Vamos então abrir os nossos Lucky Blocks Vai para o teu lado Eu vou então aqui para o meu lado E vamos lá então Em 3 2 1 Só vai Mano Se vier mais lendários Vou ter Pokémon Já level 1000 Que abuso Mano Que abuso Mano Tu estás muito lixado Tu estás muito lixado Oh Vina Sor Mano Não Vina Sor Não Mano Ah mano Vem alguma coisa boa Mano Não veio nada que preste Calma Opa Estás de brincadeira Ah Vem derpiu Mano Não está a vir nada que preste Meta pode Mano Opa Vai para o caraças Mano A sério Que lendário é que tu veio Não sei Vai para o caramba Mano a sério Eu vou te bater Mano Se eu conseguir capturar Ah consegui Vou te bater Mano Ele voa sabe Que nojo Mano Que nojo Mano E a mim não veio nada Sai É da mãe Toga pide bosta Ao reis Tô reis Tô E aí Oh Que? Olha um Fennekin Um Fennekin não A última evolução do Fennekin Vem cá Captura Captura que eu quero ver Pes o nível dele Oh Temo Oh Ele é do deserto Que louco Não sabia Oh um tempo Ok 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 Mano Mentira Foi que está gritando aí Mano Veio o fogo de artifício E não caiu nada Estás de brincadeira Que veio o fogo de artifício E não caiu Nem rare candy Nem diamante Então O que aconteceu? Que pena What the fuck mano Ah que lixo Pera aí Game Modo Vamos lá então Pegar aqui Nos Nos ferros estão aqui embaixo São nove São nove Pronto Ok Está feito Vamos lá então Pera aí Já agora A parte desta bosta Daqui Pronto Parte isto Pronto Já está Ok De modo zero Pronto Ok Já temos então aqui Mais Lucky Blocks Com sorte Ok Vai vir tempo Vai vir tempo? Deixa estar Deixa que venha tempo Mano Qualquer dia eu vou pôr os templos a valer E eu quero ver o que é que tu vais dizer Quando os templos estiverem a valer Se vais dizer Vai vir templo Vai vir templo Vai vir templo Vai vir templo Olha para mim Eu estou a dizer que vai vir templo Filha da mãe É um bocone revoltes galera Que bosta mano Um wheezing mano Não Mano vem Olha vem o templo Filha da mãe Caraca A cena é que nesta versão Já dá para utilizar os templos Só que eu não quero Pôr os a valer Porque simplesmente É como se fosse má sorte Que nos vem Não Simplesmente Tipo em vez de vir um lendário Não Vem um templo Pronto Sim sim Mas o pessoal pede sempre Para os templos ficarem a valer Mas não gosto Sei lá Qualquer dia faço uma partida Onde os templos valem Sei lá Alguma coisa assim Pronto Espera aí Mano vem alguma coisa que preste Pelo amor da santa Pronto Ah é lendário Tem que ser level 1000 né Sim Qualquer lendário É level 1000 Ah mano Tu tens dois level 1000 né Uhum Vai pô caraças mano Qual é o lendário que veio Zap Ah pronto Pelo menos Repá mas mesmo assim Mesmo assim Quer dizer Eu tenho um Deoxys Mesmo assim ele é forte Eu tenho um Deoxys Mano eu estou muito mal What the fuck Eu tenho um pokémon Level 29 Agora que eu percebi What Eu também estou mal Tu também estás mal Uhum Tirando o Zap Filho da mãe O gajo tem Tem dois pokémons Já level 1000 E está a dizer que está mal Ah vai te lixar What the fuck Tá Vamos lá ver O que é que vem agora Vamos lá ver Se eu consigo agora Pronto assim Eu nem vi os ataques Mas eu vou ter que ver Deixa eu ver Pronto Este está com os ataques bonzinhos No No Ok O problema O problema O problema É que eu estou muito lixado aqui Oh my fucking god Eu estou muito lixado aqui O que é que eu vou fazer Eu não tenho Perde a puyar Eu não tenho Tem M Oh meu deus do céu Este pokémon Está bem Veio horrível Ok Este está mais ou menos Este está um Está uma bosta Está Este também está uma bosta Ah mano Estão todos um lixo Eu vou perder bem feio Vamos lá para o ginásio Vai para o caralho Filha da mãe Vamos lá ver como é que é o ginásio Já agora Vamos ver se o ginásio é fixe Nossa é bem alto E 3, 2, 1 E Olha tem um monte de espectadores Está bonito Está bonito o ginásio por acaso Ficou fixe Ok Pronto Eu fico do lado vermelho Eita Muita gente Lado vermelho vai vencer Vai Solta o teu pokémon Anda Ah mas quer começa por quem Anda Solta logo Qualquer um vai Ah então vai Alakazama Mas solta um Alakazama Por que que os meus pokémons Sempre tem que perder vida Por que que todos os meus pokémons Têm que perder vida Eu não consigo entender Não consigo entender Eu sou o único que sempre Eu sou o único que sempre tem má sorte Dos pokémons virem com menos vida Ah não Ah pronto Ok Isto é bem Ok pronto Meu Deus Já estava pirando aqui Meu Deus Vai Vai logo Nossa Blastoise Nossa senhora Já tomei uma Já tomei uma Agressivo Vai Ataca logo Ah mano Tu tens psíquico Ah mano Vai pro caraças Mano Que bosta Para com isso Ataca Por que que o meu pokémon Nunca ataca Olha pra isso Será possível Meu Ai Pronto Mais um Com o caralho Ah mano Chega Chega Nada Que não Tem hipótese Como é que é possível Pronto Com um alakazam Meu Uma bosta De um alakazam Meu Como é que é possível Meu Ai acabou meu ataque What the fuck Meu Era a bosta De um alakazam Meu Não tem Não tem Pokémons Mais Ainda Faltam Todos Tô lixado Isso aqui Tô lixado Ai Pô caralho Nossa Mata Boa Ai Pô caralho Nossa Não tem Nada Ai Que lixo Mano Que lixo Vai logo Vai logo Pronto Matou Vai Pô caralho Essa bosta Posta Caso Esse rei Tá gravado Deixa o seu like se vocês gostaram Favoritos e se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Até a próxima Fiquem bem Tchau Tchau